Maracanã O povo já é fã, dos onze em campo eu sou mais maracanã O bicolô, metropolitano, de muita raça e o amor De sua torcida vibrante a gritar, bicolô, bicolô, bicolô É tradição, em dois mil e cinco surge um novo campeão O orgulho do povo daqui, Maracanã, da terra dos pitaguaris Vazul e branco, o povo já é fã, dos onze em campo eu sou mais maracanã O bicolô, metropolitano, de muita raça e o amor De sua torcida vibrante a gritar, bicolô, bicolô, bicolô Maracanã É tradição, em dois mil e cinco surge um novo campeão Orgulho do povo daqui, Maracanã, da terra dos pitaguaris Do azul e branco, do povo já é fã, dos onze em campo eu sou mais maracanã O bicolô, metropolitano, de muita raça e o amor De sua torcida vibrante a gritar, bicolô, bicolô, bicolô É tradição, em dois mil e cinco surge um novo campeão Orgulho do povo daqui, Maracanã, da terra dos pitaguaris Do azul e branco, do povo já é fã, dos onze em campo eu sou mais maracanã O bicolô, metropolitano, de muita raça e o amor De sua torcida vibrante a gritar, bicolô, bicolô, bicolô Maracanã 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 Maracanã